Oi, tuas e... Mas, vai! Me dá uma boca! E o chato, o chato! E o chato, o chato! Chato! Vai, vai! Vai, vai! O chato, o chato! Que cancha! O chato! Não chato, não toque! Chato ali! Vem, porém! Lula! Vem, porém! Vem, porém! Vem, porém! Vem, porém! Que estranho! Vem, porém! Vem, porém! Vem, porém! Dicevo, se se balla Rueda, siamo felici! Porque eu não sou ballar, Rueda! Eu não vou te falar, eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Xô, xô, xô! Uhul!